Senhores, mais um jogo de guerra aí, tiros, explosões, correria, enfim, vocês sabem como é que funciona essa fórmula aqui, mas esse aqui, ele tem um grande diferencial que eu já vou falar a vocês, né? Então, eu achei super interessante trazer aqui, vamos lá dar uma conferida. Ok, beleza, guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, minhas redes sociais sendo projetadas aqui embaixo, vai lá, dá uma olhada nelas, porque com certeza você vai achar bem interessante, tem vários conteúdos legais por lá, principalmente no Instagram, onde eu sou mais ativo, beleza? Vai lá então. E como eu disse, hoje vamos falar aqui sobre um jogo bem diferente do que nós estamos acostumados a ver por aqui, ele vai estar chegando agora em 2025 para PC, inicialmente, sem data ainda. O nome do jogo é Medic Pacific War, beleza? E o interessante nesse jogo aqui é que você não é um soldado comum, como normalmente a gente vê nos jogos de guerra aí, né? Aqui você encarna aí um médico de combate, né? Tá rolando as imagens aí ao fundo, né? O foco do jogo, basicamente, é salvar vidas ali em meio ao caos da guerra no Pacífico. Eu, como eu disse, achei super interessante, porque isso inverte totalmente a lógica, né? Se nós pararmos para analisar, inverte aí totalmente a lógica dos jogos desse gênero, né? Ao invés de nós eliminarmos os NPCs, nosso objetivo é socorrer os feridos ali, levá-los para um local seguro, enfim, esse tipo de coisa. E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é que o jogo é até bem realista, né? Eu imaginei que fosse uma pegada mais arcade e tal, até o gráfico dele é um pouco mais cartunizado, mas não, ele tem ali várias mecânicas que realmente tornam ele um pouco mais realista. Os ferimentos, eles são bem detalhados, né? Inclusive, você precisa saber como agir em cada situação diferente. Não é só chegar e apertar um botão como eu imaginei que fosse, não é assim. A gente tem que analisar, avaliar bem os ferimentos e decidir o que fazer com cada um deles para poder ter a melhor taxa de acerto possível e tal. E aí, enfim, tem que decidir quem priorizar ali, né? Principalmente agir rápido para poder salvar ali a vida dos soldados. Então, ele tem sim um nível de complexidade bem interessante. E aí, claro que o jogo tem várias mecânicas específicas, né? Como vocês podem ver aí nessa gameplay, ao fundo nós temos como carregar os soldados, no caso, remover o corpo de um lado para o outro ali no meio do combate para poder prestar o atendimento num local mais seguro. Enfim, as estratégias são várias aí, né? Tem bastante coisa. E aí, como eu disse, ele tem realmente esse estilo mais voltado aí para simulação, mesmo que para mim é uma excelente coisa. Eu não esperava. Eu esperava ele um jogo mais arcadezão mesmo. Fico feliz em saber que ele tem essa pegada mais de simulação. Assim, sinceramente, como eu disse, é um jogo que me surpreendeu bastante a ambientação. Achei bem impressionante. Você meio que realmente se sente ali, né? No meio da guerra. Achei uma experiência bem imersiva. Com certeza vou jogar esse aqui. Tem alguns vídeos com uns guerreiros aí que estão jogando a beta desse jogo. É uma beta fechada, uma beta bem restrita. Esse jogo é um jogo que está lá no Kickstarter, né? É uma proposta de um grupo pequeno de desenvolvedores que estão fazendo e tal. Enfim, tem algumas pessoas financiando e, evidentemente, essas pessoas que estão financiando têm direito a jogar aí essa beta fechada, né? Mas, de qualquer forma, o jogo já ganhou uma data de lançamento agora para 2025. Quer dizer, não uma data específica, mas uma janela de lançamento que seria agora em 2025. Eu dei uma olhada em umas gameplays. Inclusive, está rolando essa aí ao fundo para vocês verem melhor. E, olha, sinceramente, eu achei super interessante, sabe? E aí, claro, eu quero saber o que é que vocês acham também desse jogo. Porque, realmente, eu achei ele assim, olha, uma experiência bem bacana. Mostrando ali mais o lado humano, né? Da guerra. Não sei o que é que vocês acham aí. Se vocês ficaram com essa impressão também. Acho que é um jogo mais voltado, assim, para quem busca mais profundidade, né? Nos jogos que envolvem guerra e tudo mais. Não só aquele negócio de sair correndo, atirando e tal. Então, assim, quem busca esse tipo de profundidade, alguma coisa até diferente do que a gente está acostumado a ver nos jogos convencionais, né? Enfim, eu achei interessante trazer aqui para poder a gente conversar a respeito também. Comenta aí, né, o que é que vocês acharam do jogo. Não esquece de deixar o like aí e se tornar membro, se possível, para poder apoiar aqui o trabalho que eu faço aqui no YouTube. Um forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Capitão William Hoff, na guerra sua paixão.